Eu me lembro de quem eu era em vidas passadas e de tudo o que eu fiz em todas elas. A segunda lembrança foi da sua mãe. O cheiro dela, as mãos macias e os abraços quentes. Essa pessoa nasceu de novo e foi procurar a mãe de quem ela lembrava. Mas ninguém a compreendia. Em algumas vidas, ela dançou e compôs músicas. Em outras, ela perdeu uma paixão. Em outras, ela perdeu um filho. Como você tem um adeus feliz com alguém que ama? Eu senti tanto a sua falta. Minha irmã. Joao. Minha irmãzinha linda. Adeus. 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 Eu posso dar um abraço na Senhora? Adeus. Mãe. Adeus. Só há. Não quero esquecer. Quero lembrar de tudo. Chega. Está tudo bem agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri